Música Fala galera do MMA Premium, estamos aqui com a campeã da noite, venceu uma campeã mundial de boxe, Jéssica Andrade, agora eu vou deixar para ela falar o apelido de luta dela. É, Jéssica Batistaca, é um nome já conhecido já faz bastante tempo, eu sempre luto com esse nome, mas hoje pelo evento, né, eu não quis por ele, né, porque das vezes é meio assim, meio rude, né, então eu fui com Jéssica Andrade mesmo, mas o grito de guerra é Jéssica Batistaca. De rude eu sei que você só tem a parte que quando você entra no octógono, porque eu vi que você é uma pessoa muito simpática, você estava falando aqui com a criançada aqui da comunidade da Rocinha, que torceu por você, inclusive teve um que apostou em você, né, e ganhou. Ganhou 50, apostou bem, graças a Deus, não sei se é a minha humildade, o meu jeito de ser, né, mas eu sou sempre assim, eu sempre agradeço toda a torcida, principalmente as crianças, né, que tem um futuro muito grande pela frente, e é um incentivo a mais, né, para eles, para eles não ficarem na rua, tentar fazer um esporte, judô, jiu-jitsu, karatê, que são esportes, assim, que te dão consciência, que te fazem pesquisar as coisas, né, e te tiram da rua, né. Então, a gente está aqui lutando, não só para demonstrar a força feminina, que está crescendo agora no MMA, mas sim para mostrar para a criançada, principalmente para a criançada, que praticar um esporte é muito bom, é melhor do que ficar na rua. Eu notei que você veio bastante preparada, inclusive com o jogo de quedas afiado. Você é praticante de judô? De judô, jiu-jitsu, pratico um pouco de boxe, Muay Thai, e o wrestling, né, que é mais essa parte das quedas, né. E estou sempre aí treinando bastante queda, bastante queda, porque é o principal, né, no MMA, né, que é o jiu-jitsu e o judô. Você tem noção do que representa a vitória sobre uma campeã mundial de boxe na sua carreira, mesmo ela sendo estreante no MMA? Ah, sim, não é a primeira vez, né, que eu ganho de uma menina, no caso de uma moça, né, que ela já tem 31 anos, eu acho, né. Então, não é a primeira vez que eu ganho, assim, de uma pessoa já bem equipada, né, mas sempre é uma conquista muito boa, sempre maior, e assim, eu sei que a partir de agora a minha vida vai mudar pra caramba. Agora eu quero que você me diga, o que está faltando para o MMA feminino deslanchar? Ah, eu acho que mais incentivo do, tanto dos eventos, né, a chamar as mulheres, quanto das academias, né, de fazerem as mulheres se profissionalizarem nesse esporte, né. E incentivo, quanto mais incentivo tiver, mais o MMA feminino vai crescer. Agora eu vou abrir o espaço pra você falar dos teus patrocinadores e dos seus apoiadores, porque afinal de contas a gente não anda sozinho, né. Claro, não, é, eu quero agradecer, né, minha academia, a Grace Moitá, a Paraná VT, né, que me trouxe, é, agradecer a minha torcida que está lá em Moarama, o Tiago, as minhas amigas lá do Acadêmicos, é, a Carol, a minha sogra que está lá em casa, as irmãs dela, e todo mundo que está torcendo pra mim, né, e a patrocinadora principal, né, dessa noite, o Espírito de Combate, que está me ajudando bastante, a partir de agora eu sei que através dela eu vou crescer mais, e continuar assim, né, ser guerreira pra sempre, não pode faltar a humildade, né, que é o que leva a gente pra frente. Ó, foi um prazer enorme falar com você, eu gostei muito do teu jogo de chão, principalmente, e torço pra que você desponte aí no cenário nacional e que ganhe muitos e muitos e muitas campeãs na sua trajetória. Se Deus quiser, eu agradeço muito a Deus também, a minha família, meu pai e minha mãe, que dão muito apoio pra mim, e eu acho que ofereço essa vitória principalmente a Deus, porque eu rezei muito pra Ele hoje, eu entrei confiante, eu sabia que se eu rezasse bastante, Deus ia estar comigo, né, a gente faz a nossa parte, mas a gente pede pra Deus pra Ele fazer a dele, né, e hoje Ele me ajudou bastante, e eu ganhei, graças a Deus, e continuar a minha carreira agora, crescer bastante, e sempre agradecendo a Deus. É isso aí, galera, diretamente aqui da 12ª edição do Bitet Combat, Jéssica Aguiar, da PRVT, pra você. Muito obrigada, gente, e eu tô nas próximas aí, se Deus quiser a gente se encontra mais vezes. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho